Oi gente, eu sou a Pri do canal Roseta Encantada e hoje eu trouxe para vocês um vídeo sobre flores, não, sobre anacampceros. Esse é um vídeo muito especial para mim e vocês vão ver o porquê. Gente, vocês conhecem os anacampceros? Anacampceros é um gênero de suculento que contém aproximadamente 100 espécies. Eu tenho três espécies aqui para mostrar para vocês, tá? E eu vou começar por essa daqui, gente. Essa daqui é o anacampceros rufensis. A característica do rufensis é de ter o verso das folhas roxinho, ó. Ele tem o verso das folhas roxinho e dependendo da quantidade de exposição ao sol, ele pode ter também a parte de cima da folha roxa, tá? Também a característica de anacampceros tem os pelinhos, pelo menos todos os que eu já vi tem pelinhos, tá? Aqui vocês conseguem ver, ó. Não sei se ele é igual aos outros, porque ele está em pezinho. Vou mostrar para vocês o que acontece com os outros, tá? Todos esses são rufenses. Esses dois aqui vieram pelo correio, tivemos problemas na adaptação e eles nunca se desenvolveram muito bem. Esse aqui eu comprei numa feirinha, está se desenvolvendo melhor que os outros e eu estou pensando em passar ele para um vaso maior para que ele se desenvolva melhor ainda, né? Bem diferente. Os anacampceros, por natureza, eles já são suculentas muito, muito diferentes, tá? Gente, eu não achei muita informação técnica, técnica. Então, eu vou passar para vocês mais ou menos o que eu pude perceber. Também eu tive um pouco de dificuldade com relação às espécies, porque existem muitos nomes diferentes, tá? Para a mesma espécie. Então, eu vou passar para vocês o que eu sei aqui do meu cultivo, ok? Uma curiosidade que eu encontrei sobre os anacampceros é que a palavra anacampceros, antigamente ela era usada para ervas que deveriam restaurar o amor antigo. Olha que interessante, né? Então, se você acredita em misticismo e quer restaurar o amor antigo, é uma planta ótima para se ter em casa. Acredito sim na energia das plantas, mas não é o que vem ao caso, é só realmente curiosidade, tá? Aqui eu tenho outro exemplo, que é anacampcero filamentosa. Eu conheço como anacampcero filamentosa. Eu dei uma lavadinha nas folhas, mas vocês podem ver que ela tem pelinhos, ó. São diversos pelinhos, vou botar aqui na luz, né? E ela é bem bonita. Essa aqui, gente, ela até dá uma arrocheada pouquíssima nas folhas de baixo, mas costuma ficar mais verdinha, tá? Não sei se isso é a mesma espécie, tá? Olha aqui. Isso aqui deu uma arrocheada um pouco, ó. Mas essa daqui, pelo menos, nunca ficou de outra cor, sempre fica verdinha. E só fica um pouquinho mais escura as folhinhas de baixo, as outras não. Gente, eu vou mostrar para vocês aqui o processo, tá? A gente vende a mudinha assim, ó, no vasinho 6, em pezinha pequenininha, compacta, certo? Passou um tempinho, ela faz isso daqui, ó. Ela tomba para o lado. E a gente pensa, poxa, minha suculenta está morrendo, o que eu fiz de errado? Mas, na verdade, não é. Na verdade, isso é da espécie, tá? Aí ela vai fazer isso daqui, ó. Vou sair da frente da luz. Ela vai fazer isso daqui. Ela vai tombar. Só que aqui onde ela tombou, ela começa a sair mudas. Tipo esta daqui, ó. Esta daqui, a gente consegue ver que ela começou a sair mudas no caule, certo? Então, é normal acontecer isso, tá? Outra característica dos anacampseiros todos que eu pude observar dos que eu tenho, né? Essas três espécies que eu tenho. Gostam de sol, sempre pela manhã, tá? Adaptação aos poucos, porque tem tendência a queimar as folhas com facilidade, tá bom? Desidrata também com muita facilidade. Então, os anacampseiros, eles gostam de mais água e adaptação ao sol, tá, gente? Assim, quando você não faz adaptação ao sol, ele fica tipo esse daqui, ó. Ele não fica saudável, não é uma planta saudável. Então, gostam de sol e água à medida do sol, né? Geralmente, a gente rega de acordo com a exposição ao sol. Vale aquela regrinha básica, gente. Molhar sempre que a terra estiver seca, tá? Pri, faz mudas pela folha? Faz. Olha aqui. Este daqui, ó. Este daqui é o Baiser Key. Anacampseiros Baiser Key. Vou falar dele já já, tá? Vou deixar ele por último. Essa aqui é a folhinha dele, ó, gente. Não sei se vai sair mudinha aqui, tá? Eu acredito que sim. Tô com várias desse tipo aqui. Essa aqui já é uma mudinha da filamentosa, ó. Como vocês podem ver, ó. É a mesma coisinha. Filamentosa pela folha. Eu não consegui fazer, tá, gente? Quem fez foi minha mãe. Inclusive, essa aqui é da Mames. Essa aqui é da Mames. E essa aqui é da Mames. Ah, essa aqui também é da Mames, ó. Eu não consegui fazer muda por folha, tá? Mas ela conseguiu. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, gente. Que coisinha cuti. Cuti. Muito bonitinho. É, aproveitando já a questão das folhas. É, a gente tava olhando. Minha mãe me mostrou que ela fez esta muda. E esta muda. De folha. Falou assim, olha o que eu fiz pela folha. E aí, a criatura foi olhar. Olha, gente. O que que aconteceu? Com a mudinha de Anacampseiros da Mames. Variegatou. Vamos colocar aqui bem pertinho da luz. Olha só. Vocês podem ver que nasceu uma mudinha variegata. Olha só a diferença, gente. Essa é a normal. Essa é a variegata. Falei assim, mas como saiu essa mudinha variegata? Fui olhar a matriz dela. Olha isso aqui, galera. Tá variegatando o Anacampseiros da Mames. Olha só que interessante. Aqui não dá pra ver, mas tá bem rosinha, ó. Tá bastante rosinha. Tá todo manchado. Olha o que ela fez. Ela tombou. Saiu mudas. Tem outra muda ali dentro, ó. E essa daqui variegatou. A gente pode ver que tem outra folha ali manchada de rosa, ó. Bem rosa. Essa aqui também tá manchada de rosa. Então, assim, né? Vi a mudinha variegata e fui procurar. Da onde que veio essa mudinha variegata? E descobri que a filamentosa da Mames estava variegatando. E agora a gente tá cuidando dela com muito cuidado, né? Sempre cuidamos com amor e carinho. Mas agora é um cuidado mais especial. Então, é uma planta bem interessante, tá? E eu falei, Mames, cuida direitinho pra ela crescer e dar mudinha pra mim. É... É, assim, a gente troca sempre, né? É importante. O que eu não tenho, eu dou pra ela. O que ela não tem, ela me... E o que ela... E vice-versa, né? Vocês entenderam. Vamos lá. Aqui, ó. Esse aqui, gente, é o Bisequei. Lembra que eu mostrei pra vocês a mudinha aqui, ó? E disse que achava que ela ia dar mudinha, que tem uma bolinha ali na raiz. No pezinho da folha, né? Eu tenho várias folhas assim, só que já tem muito tempo. Olha aqui, gente. No pé dessa daqui tem uma bolinha também. Então, eu acredito que possa ser da espécie. Então, eu acredito que ainda vai crescer brotinho, tá? Não vou desistir ainda. Gente, essa aqui, eu conheço como Bisequei. Ela é campeã de vendas. Na última feira, eu vendi todas as que eu tinha, porque estavam todas com haste floral. Olha que interessante. É uma planta muito interessante. É a mesma coisa. A gente vende ela assim, bonitinha, ó. Ela vende muito, porque é uma planta muito exótica, muito diferente. Depois, ela vem aqui e cai. Você pensa, morreu. Quando você pensa que morreu, ela começa a sair mudinhas. Essas aqui não estão com haste floral ainda, tá? Começa a sair as mudas. E aí, vai virando isso daqui, ó. Ela vai virando uma colônia, galera. Olha que interessante. Ela é muito bonitinha. Pra quem gosta das diferenças, a pessoa fala assim, eu gosto de suculenta diferente. Eu falo, então, é essa daqui. E a pessoa costuma, assim, geralmente a pessoa leva. Olha só. Como ela é diferente. Ela é peludinha e muitos bebezinhos, ó. Até um urostax aí. Essa é muito fofinha. Eu gosto muito dela. E aí, eu tô lá na estufa agora, né? Fui ver. Eu sempre gosto de vistoriar. Final de semana, a gente fica sempre namorando as plantas, né? Ó, gente, os botões. E aí, o que que eu vi lá, né? Vi esta coisinha maravilhosa. Olha, gente. Floresceu. Tava muito ansiosa. Vou colocar ela aqui debaixo da luz pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês, ó. Essa aqui, a última feira, vendeu bastante. E como as matrizes não estão com haste floral, falei, vou separar uma pra mim. E a mãe falou, vou separar uma também. Porque a gente queria ver a flor. Não é a mesma coisa ver por foto, né? A gente queria ver pessoalmente. E eu achei ela muito fofinha. Entrei lá na estufa agora porco e pensei, meu Deus, abriu. Que coisa linda. E aí, eu falei, não podia deixar de fazer um vídeo pra mostrar pro pessoal, né? Porque, assim, principalmente clientes acompanham o canal. E a gente sempre vê... A gente sempre indica, né? Justamente por causa da floração. Sempre indico por causa da floração. Porque eu sou uma das pessoas que gosta bastante. E aí, eu falei, se não, posso deixar de mostrar pro pessoal. Aí, aproveitei pra mostrar que a gente tem várias. Olha só, gente. Perto da suculenta, ela é uma flor grande, tá? Essa daqui, ó, tá com quatro botões. Talvez amanhã ela já abre. Essa aqui tava com três botões. E abriu só uma florzinha por enquanto, né? Mas vão abrir as outras. As matrizes ainda, como eu falei, ainda não deram. Existem outras flores também de anacâmbulos. Por exemplo, a flor dessa daqui é um pouquinho diferente. Ela tem as sépulas arredondadas, tá? Cépula, pétala, gente. Olha só. O vídeo pode ficar um pouco tremido, que eu quebrei meu tripé no último vídeo, gente. Acidentes acontecem, né? E aí, eu tô usando agora ele quebradinho aqui pra servir de iluminação. Vocês estão ouvindo o canto da cigarra. Acho que eu falei sobre tudo, né? Eu falei sobre o sol, falei sobre a rega. O substrato, geralmente a gente usa um substrato que retém um pouquinho mais de água. Porque ele gosta de um pouquinho mais de água do que a maioria das suculentas, né? Então, a gente costuma, naquela misturinha de terra vegetal, carolina e sóio, a gente costuma aumentar a terra vegetal pra que ele segure um pouquinho mais a umidade. Propagação, dá pra fazer propagação por folhas? Sim, é extremamente demorado. O meio mais fácil seria estaquias de mudas. É uma suculenta sensível a queimaduras, tá? Aqui vocês podem ver, ó, que essas folhinhas avermelhadas, ó, elas estão todas queimadinhas do sol. Então, é uma suculenta que a gente tem que fazer adaptação aos poucos, tá? Não dá pra colocar ela lá de uma vez. Mas, assim, justamente olhando pra essa suculenta, a gente já percebe que ela é um pouco mais delicada. Então, elas costumam queimar com facilidade. Mas, quando você faz a adaptação ao sol e faz a rega direitinho, ela fica mais resistente, tá bom, gente? E, né, a gente sempre espera, igual os cactos, a gente espera o ano inteiro pra ver a flor um dia, né? E a suculenta, ó, deu essa florzinha linda pra alegrar aí o domingo, né? Eu espero que todos os clientes que compraram dela já com flor já possam ter visto a flor dela, porque é lindinha, já nem tá focando mais, ó, já tá meio escuro aqui. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você tem uma outra espécie de anacampceros aí e quer mostrar pra gente, coloca lá no Instagram e marca a nossa hashtag, que é hashtag Roseta Encantado, tá? Se você não segue o nosso Instagram ainda, é arroba Roseta Encantada. Se você não tem o sininho ativado ainda, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo a partir de agora. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Deixe seu like, deixe seu comentário, deixem as dúvidas de vocês aí que a gente tá fazendo o possível pra responder todo mundo. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí